Foi inaugurada hoje a expansão do Aeroporto Internacional do Recife. Com investimento de mais de 500 milhões de reais, o aeroporto teve a capacidade ampliada em 60%. A área do Aeroporto Internacional do Recife, inaugurada hoje, conta com um novo pier para voos internacionais, que também pode ser usado para voos domésticos. Um novo espaço com mais de 24 pontos de check-in, novas pistas e equipamentos digitais para leitura de passaporte. Todo mundo vai sentir que tem um raio-x muito mais espaçoso, que a parte do terminal que todo mundo já conhece, a mais antiga, ela também foi ampliada. Uma sala de embarque remoto, que é aquela quando a gente pega os ônibus, que quadruplicou de tamanho. E uma nova ala internacional inteira, que também pode ser usada para voos domésticos, com 24 mil metros quadrados. São obras de larga expansão, onde a capacidade do aeroporto aumenta em mais de 60%, mas com um nível de conforto muito superior. Muitos outros itens, uma identidade pernambucana, mais segurança, mais sustentabilidade. Então, realmente, é um coroamento de um esforço que a ENA vem fazendo há longo tempo aí para adotar Recife do aeroporto, que Recife merece. As obras começaram em março do ano passado, e a ampliação do aeroporto do Recife foi feita com um financiamento de 509 milhões de reais do Banco do Nordeste. A gente pode, através disso, proporcionar a atração de novos investimentos e a oferta de melhores serviços, dinamizando, assim, a economia aqui do estado de Pernambuco. Esse contrato nosso também contemplou aeroportos regionais na Paraíba, lá em Campina Grande, o aeroporto do Ceará, lá em Juazeiro do Norte. Então, além daqui da capital pernambucana, a gente tem aeroportos regionais no Nordeste sendo modernizados através desse financiamento aqui do Banco do Nordeste. O aeroporto do Recife é o mais movimentado do Nordeste. 700 mil pessoas passam por aqui todo mês. A ampliação do espaço foi fundamental para a melhoria do serviço. A cada quatro turistas que vêm visitar Pernambuco, é um emprego que é gerado. Então, o crescimento do aeroporto, a ampliação, vai fazer com que a economia cresça e mais empregos sejam gerados no estado de Pernambuco. A governadora Raquel Lira disse que a ampliação do aeroporto vai ser fundamental para o turismo do estado. A gente ampliar o turismo e garantir que o estado possa crescer, a gente carece de infraestrutura e aqui a ampliação do aeroporto permite a gente captar novos voos internacionais, mas muito mais conforto também para aqueles que funcionam aqui nacionalmente. O aeroporto de Pernambuco é hub para o Nordeste e para o Brasil. Muitos que vêm do Norte, que vêm do Nordeste, para se conectar com o Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, vêm para cá. E agora a gente tem a possibilidade, no aeroporto de altíssima qualidade, trazendo mais conforto para essa população, garantir um melhor trânsito para dentro e para fora do país. O prefeito do Recife também comentou a importância da reforma do aeroporto para a capital pernambucana. Essa ampliação aumenta a capacidade para até 15 milhões de passageiros e a gente faz com que a economia da cidade possa se movimentar. A gente tem um exemplo agora material, concreto disso, o Réveillon da cidade. Nós anunciamos uma grande grade de programação, um novo formato, uma também parceria público-privada para a realização, com a garantia do acesso gratuito. E a gente foi posicionado como a capital mais procurada nos principais sites de compra de passagem do Brasil, como o principal destino turístico do Brasil no Réveillon. O que é isso? É incremento de renda, de receita, de oportunidade.